E aí galerinha, chegando aqui na cidade de Porto Franco, aqui no estado do Maranhão Cidade aí, minha parada aí, deveros feriado né, final do ano Então galerinha, primeira vez que estou vindo aqui para essa cidade Porto Franco, aqui no estado do Maranhão E aí vamos conhecer um pouco aí da cidade A maioria aí dos comércios fechados Cidade Paradona Devido aí o seriado aí, final do ano Aqui é o centro da cidade Aí galerinha, aqui no centro da cidade De Porto Franco Aqui no estado do Maranhão Aqui no centro da cidade